Oi, pessoal! Mais um vídeo pra vocês. Eu estava indo dormir e antes de dormir eu estava guardando algumas flores que a gente usou, flores artificiais, né? Que a gente usou em uma decoração de casamento da semana passada. Aí eu percebi que a argila estava molinha. Eu pensei, poxa, então antes de dormir eu vou aproveitar pra gravar um vídeo mostrando um arranjo, mostrando como que dá pra fazer um arranjo com flores artificiais que vocês podem usar aí pra decorar noivado, casamento, qualquer evento, né? Inclusive o Natal, por isso eu fiz vermelhas também. Vocês vão ver como é tranquilo pra fazer. E se vocês gostarem do vídeo deixem o like, se não forem inscritos ainda se inscrevam e bora pro vídeo! Como eu falei pra vocês, a argila tá mole. Só que aí como eu fui arrancar as flores, então acabou danificando o plástico. Acho que inclusive por conta do plástico é que ela ainda continuava mole. Então, eu vou pegar aqui uma sacola rasgada e vou colocar parte da argila. Eu vou usar esse vaso aqui, ó, que eu paguei acho que uns 17 reais. É um vaso médio pra pequeno, tem vasos bem maiores que esse. Quando a gente compra não vem assim, né? Vem num plástico transparente mais bonitinho. Tudo bem, eu vou usar só pra mostrar mesmo. Bom, como é um plástico, como é um vaso de vidro, dá pra colocar pedrinha, cascalho, pra não deixar assim. Vou colocar essa plantinha aqui, que é um ramo, parece ramo de uva, né? Aí você encaixa. É como se fosse massinha, né? Então dá pra vocês irem modelando até encaixar certinho na boca do vaso. Então aqui já preparei o meu vaso, já adaptei a argila, a boca do vaso, coloquei as folhinhas dentro. Agora vamos pras flores. Eu vou usar, como eu disse, as flores vermelhas, porque aí dá pra vocês adaptarem também pra decoração de Natal. Aqui eu tenho dois buquês grandes, já separei todas. E aí eu vou encaixando pra ver como que fica. Vou usar também essas folhas. É sempre bom ter umas folhas a mais, porque se as flores, se vocês perceberem que tá faltando alguma coisa, se vocês não tem tantas flores, aí vocês podem preencher com essas folhas, essa folha baratinha. Vou usar também a mosquitinho, que também serve pra preencher. Fica muito bonitinha. A gente pode começar assim. Coloco uma no meio. Vamos colocar nos quatro cantos, tá? Uma aqui. Se vocês deixam mais alto assim, aí vocês vão precisar de mais flores, porque vai ficar o arranjo até aqui. Se vocês deixam um pouco mais baixa, aí a quantidade de flores é menor, porque como tá mais próximo, né, vai ficar mais preenchido. Vou colocar outra deste lado. Outra aqui atrás. Aqui na frente. E aí é como se essas primeiras, elas te dessem um norte, né? Depois você vai começar a preencher. Então, eu posso colocar outra aqui do lado, dessa de cima. Aí eu posso colocar um pouco mais baixa, pra fazer um desenho mais arredondado, tá? Vou colocar outra desse lado, também um pouco mais abaixo. Essa daqui tem que ficar um pouco mais alta mesmo, que é pra dar aquele formato bonito. Aí eu vou colocar aqui na frente também, um pouco mais baixo. Aqui atrás, um pouco mais baixo. E começa a preencher, você vai preenchendo. E você coloca um pouco mais baixo ainda. Tá vendo, ó? Pra ficar meio que um arredondado. Olha só que legal, gente. Como já vai ficando, tá vendo? Parece uma cruz. Isso é o que vai servir de base pra você continuar, porque depois é só preencher nos cantos. Ó, já tá bem cheio. Ainda tem esse tanto de flores pra colocar. Mas, como esse é um vaso menor, então dá pra parar por aqui. Só que eu vou parar por aqui, dá até pra colocar mais flores. Mas eu vou parar porque eu quero acrescentar as folhas, porque eu acho que fica bonito também com elas. Deixa eu mostrar como tá ficando. Olha o que eu fiz. As que estavam mais assim, ó. Não tava tão assim, né? Eu levantei um pouco e encaixar agora essas folhazinhas aqui, encaixando aqui embaixo. A mesma coisa. Você vai enfiando assim, onde você acha que precisa. Acho que eu vou colocar mosquitinho. Vocês viram, é bem de olho mesmo, né? De olhômetro. É só encaixando. Parece ser complicado, mas não é tudo isso, não. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo. Tchauzinho!